Olá amigos, esse senhor René Dott é o acusador assistente da Petrobras, que está realmente fazendo as suas colocações em nome da Petrobras, a advogada antiga da Petrobras, e realmente dizendo que infelizmente acharcaram a Petrobras, a maior empresa brasileira, fundada por diretor do vago populista e justamente quebrada por um populista que infelizmente foi envolvido por empresários bilionários e colocou ele em cheque. Veja bem, esse processo já vem já há muito tempo, sendo postergado, postergado por advogados especialistas, mais de 20, para proteger não só o seu Lula, mas a Silva, como os seus originários. imagina, ontem assistiu mais de 70 mil pessoas associadas ao sistema Lula, ao sistema PT, e eu acredito que agora os anexados agregados, criando problemas, mentiras e a coisa acontecendo. Vamos ouvir um pouco o René Dott, assistente de acusação da Petrobras. E é uma esperança do Brasil. A esperança da Petrobras, na solução dos problemas que ainda abrigem, caminha junto com a esperança do Brasil, presidente. E quero lhes dizer que essas esperanças têm em seu arrivo algo que o tempo não esvaneceu. Uma delas é de Aristóteles, quando diz que a esperança é o sonho. fantástico é muito idoso. Obrigado.